Olá, queridos internautas! Olá, queridos autos, telespectadores do Café no Bulli, estamos mais uma vez aqui no Ildagé com o nosso entrevistado de hoje, Luiz Kaufmann. Luiz, apenas 20 anos de idade e um violinista exemplar. Luiz, como surgiu o interesse pela música? A música sempre teve dentro de mim, acredito eu. Desde quando eu era pequenininho, as pessoas já meio que viram em mim, assim, esse guri vai dar pra música, vai ter o tino pra coisa. E depois faltou só um empurrãozinho, assim, pra entrar na música e tal. Comecei na música no Colégio Mauá, fiz dois anos no conjunto instrumental lá do colégio, tocando instrumento de percussão. Sim. E depois, esses dois anos, então, me deu a energia, assim, cara, eu quero começar a fazer aula de música, de partitura, quero entender essas coisas e aí comecei no violino. Mas que bacana! E qual a maior dificuldade enfrentada até então? Porque o violino não é um instrumento muito fácil, Luiz. Com certeza. Acho que posso citar duas. Que a primeira foi começar, né, acreditar que eu não decepcionaria, por exemplo, o investimento que meus pais fariam na música, né, investindo em aulas e no instrumento. E depois, ao estar tocando, foi a determinação. A determinação foi... é a chave pra qualquer violinista, porque é um instrumento muito difícil e que precisa ter essa determinação pra alcançar um bom nível de técnica. Determinação. Determinação. Essa é a palavra. A palavra fundamental pra um bom violinista, não é? Com certeza. E você concorda com o pensamento de Goethe quando ele fala que a música é a arquitetura petrificada? Por quê? A música é a arquitetura petrificada. Pois bem, vamos... eu vou tentar relacionar um pouco mais com música clássica. A música clássica, ela tem muito a ideia de estrutura. Sim. E, na verdade, toda música em si, se a gente vai analisar as músicas de hoje em dia também, sempre tem uma estrofe, tem um refrão, tem toda essa parte de estrutura. E a arquitetura seria, vamos dizer assim, o embelezamento da obra de um engenheiro civil, por exemplo, da estrutura bruta, vamos dizer assim, né, que seria os compassos, que seria as notas, enfim, né, E a arquitetura vem como uma... com a melodia, né, de embelezar aquela estrutura da harmonia, né, do ritmo que é dada por outros instrumentos e vem a melodia. Então, embelezar, eu acredito que esteja muito certo o pensamento do Goethe. Que interessante. Então, é como se a engenharia e o embelezamento e a própria estrutura estivessem todas conectadas em um único plano, né? Exatamente. E é bom falar da engenharia porque eu também sou estudante de engenharia mecânica, né, e... Ah, que legal! Então, eu tenho bastante contato com os estudantes de engenharia civil, então a gente vê bastante essa história de cálculo, de estrutura, e dá, sim, pra relacionar, né, essa parte mais bruta, vamos dizer assim, e a música, então, vem com uma melodia desbravando, então, a beleza, né, a beleza da música, os contornos. E como a música te auxilia na engenharia mecânica? A música é uma, vamos dizer assim, uma fuga, às vezes, porque a engenharia existe bastante estudo, né, muito mesmo, e às vezes quando tá lá com dor de cabeça, assim, já depois de três, quatro horas estudando, a música vem como, então, um auxílio, como uma forma de, meio que, fugir disso e trazer alegria, vamos dizer assim, não que eu estudo não seja alegria, claro que é, mas, às vezes, satura, né, e... Sim. E parece que a música erudita, clássica, vem sendo esquecida nos últimos tempos, né, é bastante difícil nós encontrarmos. Você concorda com isso? Infelizmente, tem que concordar. Infelizmente, tem que concordar. A música clássica, ela, ela tá sendo esquecida, porque não existe interesse, não, não... Eu digo interesse financeiro, não tem uma produtora querendo vender Bach, querendo vender Schubert, Mozart, Beethoven, toda hora aí pras pessoas. Isso não, né, é simples, também, se fizesse, não ia dar certo, porque a música clássica é restrita, né, é uma pequena parcela da população que tem um ouvido mais apurado, ela é uma música complexa e difícil de ser entendida. Então, é difícil, por exemplo, a ideia de, ah, vamos massificar a música clássica para todas as pessoas, né, é difícil, é muito complicado, muitas pessoas não entendem a beleza da música clássica, né, não conseguem a autorreflexão que ela pode trazer, então, acaba se tornando um... Talvez, acaba sendo até uma própria fuga inconsciente da estruturação, né, porque para a compreensão da música clássica, acaba exigindo um ouvido mais apurado, um silenciamento, uma paciência, então, acaba exigindo do ouvinte um certo, uma certa reestruturação. E são poucas as pessoas que acabam se trabalhando nesse sentido, né, então, acredito que vem sendo como um convite natural para a sua reestruturação, como nós havíamos conversado. Exato, exato, e infelizmente isso está afetando as gerações que estão vindo, porque cada vez se escuta menos, nós estamos aí com uma entrada de música simples, fácil de ser entendida, muito, muito, está muito abundante isso, e os jovens não acabam não achando mais interessante uma música mais calma, mais lenta, cheia de violinos, né, com instrumentos diferentes. Até acho que cabe citar aqui um... o que me passou esses dias agora com um jovem, né, estava escutando eu música clássica ali enquanto fazia a atividade, e ele me para do lado e, bá, que música estranha, música ruim, ninguém canta nada, vamos tocar um funk, e aí eu tive que rir, mas como assim, né, precisa, para a música ser boa, alguém tem que estar cantando, não pode ser instrumental, uma coisa simples, né, enfim, aquilo me foi bastante chocante, assim. Sim, e falando, então, da música popular, como você acredita que poderia se fazer uma conexão com esses elementos populares, de alguma forma, não necessariamente com a música, mas com elementos populares, está caindo o repertório do gosto brasileiro, principalmente? Aham, e eu como violinista hoje, eu acho que acredito que eu faço essa conexão, porque a gente precisa tocar muito do que as pessoas gostam de ouvir. Sim. Infelizmente, isso é uma realidade, tenho que tocar, às vezes, músicas que estão mais populares, né, estão mais tocando em rádios e tudo mais, as pessoas, ah, essa aqui eu conheço, né, e eu acho que, como é que poderíamos dizer, assim, em relação a conectar música, por exemplo, o violino com um instrumento clássico, ele casa muito, ele fecha muito com essa ideia das músicas mais populares, a gente consegue tocar tudo com qualquer instrumento, né, mas, mas eu acredito que... Mesclando também, talvez, o violino com o tamborim ou alguma coisa de gênero. É, com outros instrumentos, não faz muito o meu estilo, assim, não é meu estilo, mas é possível, seria um desafio, né, interessante, eu gosto muito de tocar com outros instrumentistas, barra, eu toco com vários violonistas, com pessoas que tocam sopros também, né, com o piano e tudo mais, é muito gratificante, né, ver outras perspectivas de música, assim, é, bah, muito show, é muito bom. E como você compreende que o seu trabalho possa refletir em uma escala local no futuro da sua carreira? Ah, eu tenho uma perspectiva, assim, do meu, como meu trabalho como violinista muito positiva aqui, pelo menos na região, porque, pra você bem ver, por exemplo, não é anormal, é seguido, às vezes, eu escuto, a frase do tipo, vai, é a primeira vez que eu ouço alguém tocar violino, na minha vida, e aí, aí que entra, talvez, a minha, a minha, vamos dizer assim, a minha função, o meu dever, o meu papel de levar o instrumento a essas pessoas aqui da cidade, aqui da região. Eu acho que existem, é um instrumento bastante restrito, né, poucas pessoas tocam aqui, e eu, no caso, como um dos representantes, assim, mais, vamos dizer assim, expressivos, né, aqui da cidade, da região, eu acho que é um dever, uma obrigação que eu tenho de levar o instrumento pra, pra mais pessoas, então, acredito que bastantes projetos, assim, podem ser desenvolvidos nessa área, pra diversificar, pra levar o violino. Pra levar o violino a todos os lugares. É. E em uma palavra, como você descreveria o seu trabalho? Amor, com certeza amor. Tudo que eu faço, cada nota que eu toco, tá ali a essência que eu coloco, tá ali o sentimento, o gosto, por aquilo que eu estou fazendo. Então, amor resume tudo isso. Eu acredito que seja a palavra que melhor defina o meu amor. Então, nós poderíamos definir a estruturação, o convite à estruturação interna do ser humano, para ouvir o amor através da música clássica? Com certeza, com certeza. A música, a música ela exige muito do sentimento, ela exige lá da alma das pessoas, é uma coisa, é engraçado assim, às vezes tem gente que, na verdade, não digo que tem gente, a sociedade hoje, ela está tentando transformar a música num negócio. Sim. Uma questão financeira, e não é. Eu, uma das coisas que eu mais não consigo pensar é a ideia de transformar a música em dinheiro. A música é sentimento, é emoção, é isso basicamente. A gente precisa, claro, ser remunerado para sobreviver, mas... Para sobreviver? Então, vamos dizer assim, a música, ela precisa me satisfazer primeiro, para depois conseguir cativar as pessoas em volta. Sim. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça, sim. Eu tenho que, eu me satisfazer com o que eu estou fazendo, eu estar feliz, contente comigo mesmo, para que as pessoas consigam perceber isso e ser tocadas também, na alma delas, pelo que eu estou fazendo. Que bacana. E como você acredita que consegue cativar essas pessoas? Eu acho que o violino já faz bastante essa parte, assim, porque é um instrumento, tem um timbre diferenciado, né? Tanto que comecei a fazer aulas, justamente por causa disso, por ser um instrumento com um time maravilhoso. Mas a emoção do músico, né? Já vi vários violinistas, assim, que não conseguem essa energia. E eu, graças a Deus, consigo fazer a movimentação, o sentimento, né? É o fechar de olhos, às vezes, no momento de emoção da música, que faz a diferença. Sim. Que toca a alma das pessoas e toca principalmente a minha alma também, porque, bah, é gratificante tocar, assim, e perceber que as pessoas estão ali junto comigo, dentro da música. É maravilhoso. É uma emoção muito boa. Bah. Que boa. Eu, estando sentada aqui, te ouvindo falar com tantas emoções nos postos, eu fico emocionada também. É muito bom ouvir essa informação vindo de um músico e também poder compartilhar com vocês todas essas informações a respeito da música clássica e convidá-los também a ouvir o nosso músico e também aproveitar e escutar muito mais as melodias clássicas para nos estruturarmos e ouvir o amor através da música clássica. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade, Emily. Uma honra muito grande estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, Luiz. E o nosso Café no Bule fica por aqui. Agradeço a Ilda G Gastronomia, ao Hotel Charrua, à Vitória Helfer Maquiagens e ao Nixem Joia Acessórios. E o nosso Café no Bule fica por aqui. Muito obrigada e até o próximo. Agradeço a Ilda G Gastronomia, à Vitória Helfer Maquiagens e ao Nixem Joia Acessórios. Agradeço a Ilda G Gastronomia, à Vitória Helfer Maquiagens e ao Nixem Joia Acessórios. Agradeço a Ilda G Gastronomia, à Vitória Helfer Maquiagens e ao Nixem Joia Acessórios. Agradeço a Ilda G Gastronomia, à Vitória Helfer Maquiagens e ao Nixem Joia Acessórios. Agradeço a Ilda G Gastronomia, à Vitória Helfer Maquiagens e ao Nixem Joia Acessórios. Agradeço a Ilda G Gastronomia, à Vitória Helfer Maquiagens e ao Nixem Joia Acessórios.